Aqui é a peruona, essa aqui é a tardia de cachias, que é uma variedade nova, e aqui é a rubi, que é uma mutação da uva Itália. Essas, mais de mesa. Aqui do lado, pedaleiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Ainda aqui! Estamos em seguida com os pós e comentários de palco, não devem faltar. Até já!